União, parceria. O segredo é esse. Dentro de uma cooperativa, um ajuda o outro. Assim é possível conseguir mais renda e melhorar o produto que é vendido. Muita gente já mudou de vida depois que entrou numa cooperativa. É o que mostra a reportagem de Daniela Almeida. Gente unida por objetivos comuns, batalhando para crescer e gerar renda. É assim com 146 membros da Copas, cooperativa agropecuária de São Sebastião no Distrito Federal. Juntos, eles arrecadam 15 mil litros de leite por dia, matéria-prima para fabricar manteiga, iogurtes, achocolatado e queijos. Tanta organização ajudou a aumentar a produção do Lúcio, depois que ele se associou. Você sabe que o cooperativismo é um modo de ajudar de um grupo a se formar em cooperativismo e evoluir um a ajudar o outro através da cooperativa. Com 11 anos de existência, a Copa já tem clientela fiel, atraída pela qualidade e bons preços dos produtos. Ah, eu compro porque os produtos são bons e naturais, né? A venda de leite e produtos derivados dessa cooperativa gera um faturamento bruto mensal de cerca de 500 mil reais. O valor vai servir para pagar as despesas da entidade e no fim do ano, o que sobrar pode ser dividido entre os cooperados ou voltar como investimento para a unidade. E as vantagens de se trabalhar desta forma não param por aí. Se a cooperativa for inscrita no Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ainda é possível acessar políticas públicas federais e financiamentos a juros baixos. O cooperado tem como comercializar o seu produto com preço justo e ter um retorno melhor do seu trabalho do dia a dia. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apoia o cooperativismo como forma de combater a miséria no campo e promover o desenvolvimento sustentável. No Ano Internacional das Cooperativas, estabelecido pelas Nações Unidas, o Brasil foi escolhido para sediar as comemorações. A grande preocupação nossa hoje é preparar o futuro dessa produção, desses produtores que estão já ficando um pouco velhos. Ou seja, como vai ser a sucessão no campo. Então nós temos programas dentro do nosso DENACOP, dentro do nosso SDC, que é na verdade fazer com que o jovem permaneça no campo e deslumbre ele o futuro do campo. Dia de trocar experiências sobre cooperativismo em uma grande feira agropecuária que acontece até sábado no Distrito Federal, com o apoio do Ministério da Agricultura. No evento, um pavilhão inteiro reúne cooperados de diferentes segmentos para ouvir casos de sucesso no Brasil e em países do Mercosul. O nosso mel é exportado, produzimos orgânico, que é o que facilita muito a comercialização. Temos o selo também da USDA, que é o selo dos Estados Unidos, que garante que o produto é orgânico e tem um preço diferenciado no mercado. Sozinho, a gente teria que andar muito para fazer um determinado volume de venda. E na cooperativa, temos um ponto específico como esse, onde nós podemos fazer contato com os consumidores. Um ajuda o outro.